É o baile dos vigaristas tocando no paredão Começou revoada, sete dias de balada Muita puta de graça, uísque e mulherada DJ Sat deu papo, não vou dormir em casa Aonde eu vim parar, meio da cachorrada Onde eu vim parar, no meio da mulherada Chama a puta, vem piranha, DJ Sat tá na bala Nós te come no bailão e nem dá logo pra praia Aonde eu vim parar, meio da cachorrada Onde eu vim parar, no meio da mulherada Chama a puta, vem piranha, DJ Sat tá na bala Nós te come no bailão e nem dá logo pra praia Nóis te come no bailão e nem dá logo pra praia Nóis te come no bailão e nem dá logo pra praia Começou revoada, sete dias de balada Muita puta de graça, uísque e mulherada DJ Sat deu papo, não vou dormir em casa Aonde eu vim parar, meio da cachorrada Onde eu vim parar, no meio da mulherada Chama puta, vem piranha, DJ Sat tá na bala Nóis te come no bailão e nem dá logo pra praia Aonde eu vim parar, meio da cachorrada Onde eu vim parar, no meio da mulherada Chama puta, vem piranha, DJ Sat tá na bala Nóis te come no bailão e nem dá logo pra praia Nóis te come no bailão e nem dá logo pra praia Nóis te come no bailão e nem dá logo pra praia E o beat, caralho E o beat, caralho Essa aí é mais uma exclusividade de DJ Sat tá? Não adianta e não tem como hein Tá ruim de caralho, meu mano, DJ Sat hein Caralho Nóis te come no bailão e nem dá logo pra praia É o baile dos vigaristas tocando no paredão